Programa em Tananana Nananana 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 Só de nananana Só de nananana É bem viu Essa música O ti nananana Ei Tinoco Tem que cortar o cabelo Nem que não queira agora Na pai agora viu E chorando ó E chorando Vai ficar mexendo A minha barriga tá doente Alessandra fez um estágio de 6 meses lá na Nilda Que beleza hein Quero ver se ele não vai raspar agora o cabelo Tá choro cara Eu sei Ó meu deus Ó compadre Tão tacando aqui Zora aí compadre Ai meu pai Olha seu topete tá grande aí viu Alessandra Topete Topetezinho branco aqui tá grande Aqui ó na frente Tá consigo nem falar compadre Aqui Alessandra Esse cabelo Esse moizinho aqui na frente Ó não fale não Só bota o chapéu de palha aí por cima E tá bom demais compadre Neymar Estilo Neymar Alessandra É choro choro Puta filha Não vou fazer putaria também não viu Não é rapaz Puta merda compadre Ai meu Deus Ai cai botando aí Ai cai botando aí Ei cai botando aí Ei cai botando aí cara Vou dar dano ali pra papai Você é uma faca de folheira Ai compadre Eu to cortando Não é hora Não Não Ei não é pai isso ai meu Ai Deus Sai fora Não me engano Tá honrando Acho que não vem Você vindo Eu出o Devei Sai fora Sai fora, mano.